Sou Ronaldo Machado, coordenador de marketing produto Pulverizadores da Valtra e estou aqui hoje para apresentar-lhes o novo modelo de pulverizador BS3120H Hightech. Esse novo modelo traz a motorização ACU Power de 200 cavalos com gerenciamento eletrônico, onde a solução IEGR diminui a emissão de poluentes para poder atender a legislação vigente. Esse modelo traz ainda um novo circuito de pulverização da barra, onde a tubulação hoje é em aço inox, possuindo uma válvula que reduz bastante o tempo de fechamento quando se desliga a seção de pulverização, tirando a chamada pressão residual. Além disso, houve uma melhora na barra quando instalada o sistema de sensor de altura de barra. Hoje são cinco sensores, melhorando mais ainda a performance dessa ferramenta, que auxilia o operador a manter a barra sempre em uma altura constante em relação ao alvo. Diminuiu-se também os pontos de aferição para que o operador tenha um menor tempo de manutenção da máquina. Na parte do chassi, nós temos uma melhora bastante significativa na questão da transmissão do pulverizador. Foi utilizado um novo conjunto de redutores de roda, permitindo ao pulverizador atuar em terrenos mais declivosos. Na parte também de incorporação do produto, houve uma melhora. O sistema atual utiliza apenas água limpa para fazer a tripse lavagem e o correto descarte das embalagens de defensivos agrícolas.